Manoel Tobias ou Falcão? Falcão Apesar que o Alemão foi melhor do que os dois Vim jogar o Alemão Alemão Nivaldo, Nivaldo Nivaldo, eu vou te falar O Alemão é melhor do que o Falcão? Ó, Nivaldo, melhor do que o Manoel Tobias É melhor do que o Falcão Nivaldo O que o Alemão fez com o Nivaldo O Nivaldo Vai falar Por que você acha que o Alemão Foi melhor do que o Tupias? Porque tudo que o Manoel Tobias E o Falcão Fez, o Alemão já fazia Você entendeu? Então quer dizer, tudo que eu vi do Falcão e Manoel Tobias Entendeu? Pra mim não teve erro Caramba, o que ele fez? Não, já tinha vindo lá no Alemão, lá atrás O Alemão, a gente saia de cara Todo mundo saia pra ir ver ele jogar Ele pegava a bola aqui no gol Ele pegava a bola aqui no gol E saia limpando todo mundo do jeito que ele queria ir lá e fazer o gol Eu tô falando pra você Porque eu vi jogar e aprendi a jogar com ele O Alemão A maioria das coisas que o Alemão faz aí Tudo eu aprendi com ele Infelizmente eu tenho que falar a verdade Pedalar Aquele negócio que o Ronaldinho fez no Dunga lá pro trás Aquele rabo de vaga pro trás O Alemão fazia aqui brincando, cara Os caras no campeonato Pergunta pro Valmir Não, todo mundo fala que o Alemão é diferenciado O Alemão, o cara juntava a bola forte nele aqui A bola batia aqui e ela caia Ela não ia pra frente Quantas vezes eu vi isso? O cara juntando fazia assim Cai, não sei como é que fazia aquilo